Capricha na voz da mulher, vai! Alô? Quem é? E já são cinco da manhã E nada do que nada Pensando em sua beleza Eu não vou ficar Mas sonho é meu castigo Seu amor é meu amigo Você não for minha Eu não viverei em paz Quero ser seu namorado Acordar-se pra seu lado Sei que ele não te ama Dá pra ver em seu olhar Você também não ama Meu coração te chama Antes que eu enlouqueça Conseguir me declarar Quero ser seu namorado Acordar-se pra seu lado Se não foi um motivo Pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sentir É só uma intenção Ou uma ilusão Em seus pensamentos E te faz Vá, depois Lá Se encheu no coração É só uma ilusão É só uma ilusão Sem querer Sem querer Eu comecei a me apaixonar Por você E agora tá sem jeito Não posso mais se rolar Esse amor Que invadiu meu coração Por favor Mas isso passa Passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Não posso mais se mentir Que garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer É passageiro Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Tão facilmente Tão facilmente Que garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Calma meu amor Proveio que você Não vai se arrepender Se eu estou a se amar Eu quero beijo Eu quero cheiro Eu quero tudo Eu quero colo de menina Eu quero colo de menina Você vai ter que me dar Eu quero que você